Recebi uma carta que veio lá de Pardim Pra terminar uma empreitada que eu peguei com ferreirinha Pra buscar aquele mestiço no campo do espraiadinho Aquilo no coração atravessou como espinho, não Tinha mais companheiro, tinha que seguir sozinho Por não ter outro vaquiano, resolvi no redomão Trouxe o potro na mangueira, lacei, passei no morão Arriei com garantia duas barrigueiras e o chinchão Quando ganhei os arreio, o potro virou leão Peguei a espora no peito pra limpar meu coração Sozinho pra aquele escampo bate todo o maiador Achei o lugar fresquinho onde o mistício pousou Segue a batida do boi que desceu pro bebedor O mistício vinha vindo e de longe me avistou Lembrei no ferreirinha e a coragem redobrou O mistício furioso pro meu lado ele partiu Que nem faisca de raio no potro ele investiu Joguei o laço de tirão que ostento até ringiu A laçada fez um oito quando nas guampas caiu Redomão veio, agueava, virava de corrupio Com o boi no chinchador me custou pra pôr na linha Queria limpar meu nome e também o do ferreirinha Terminar aquele trabalho empreitada tão mesquinha Lá botei com o mistício com o traquejo que eu tinha Pois de muito trabalho que mostrei a ciência a mim Ao passar uma ristinga o potro e o boi levei Naquele lugar tão triste que morto o rapaz achei Soluçando de saudade uma cruz ali finquei Com a ponta de minha faca essas palavras eu gravei Descansa em paz ferreirinha que a enfeitada eu terminei Eu parei na invernada da fazenda água fria Pra descansar a boiada até o raiar do dia Os peões da comitiva que nesta tarde forgava Foram todos pra cidade comprar o que precisava Eu deitei na minha rede procurando descansar Mas nessa hora pensei que o mundo ia desabar Uma briga de cachorro assustou a zebusada Eu fiquei desnorteado vendo o estouro da boiada Mas naquilo eu avistei um campeiro na invernada Estalando seu chicote e gritando com a boiada Ele reuniu o meu gado sem perder uma só reis Serviço de seis piões Ele sozinho me fez Puxei da minha carteira pra pagar o bom campeiro Mas por nada desse mundo ele quis o meu dinheiro Sorrindo muito contente me disse o bom cavaleiro Não me esqueci que você foi meu melhor companheiro Suas costas meu amigo ainda deve estar gelada Do dia em que me levou Pra derradeira morada Dizendo esta palavra o misterioso peão Riscou o potrô na espora partiu acenando a mão Por incrível que pareça eu nem perdi minha calma Lá mesmo acendi uma vela e rezei pra sua alma Aquela noite eu dormi feliz a noite inteirinha Sonhando com as proezas do saudoso ferreirinha Numa cidade importante certo dia Ali chegou um grande circo rodeio que percorre ao interior Trazia na companhia Trazia na companhia Pons toreiro e domador Depois do circo montado Foi bastante publicado E a cidade entusiasmou Para o dia da estreia Foi bastante anunciado Um cavalo perigoso ia ser apresentado Por um dos melhores vião ali ia ser domado O famoso redomão Guinaqué Na região o moço tinha mata E no dia da estreia muita gente apresentou Para ver o animal e também o domador Era um circo muito grande Era um circo muito grande e mesmo assim superlotou Mas ninguém não esperava que o rodeio Terminava do jeito que terminou Uma senhora de idade na portaria chegou Pediu para o bilheteiro uma cadeira e pagou Bem perto do alambrado Bem perto do alambrado foi aonde ela sentou Dentro do peito magoado tinha um desgosto guardado Que o tempo não apagou Retomão saiu pulando quatro tiros Disparou rocavá Lu caiu morto e a mulher se apresentou Sou a mãe do ferreirinha que esse bandido matou Chorando no picadeiro pagou Chorando no picadeiro pagou Ponto em dinheiro e o espetáculo terminou Chegou um circo de rodeio na minha cidade vizinha Um circão de lona verde armaram bem na pracinha Foi a maior novidade até nas cidades vizinhas Doze anos de idade naquele tempo eu tinha Um caminhão saiu na frente Atrás uma charanguinha Anunciando a estreia Ao som de uma bandinha Mas a grande atração Era o potro redumão Era o potro redumão Que matou o ferreirinha Foi um grande rebuíço A cidade se alarmou Viões de todas as partes Para lá se encaminhou Lembro que naquele dia até o comércio fechou Às cinco horas da tarde O circo superlotou Foi a maior gritaria Na hora que começou Todos os piões que montaram O tal potro derrubou O bicho virou saci Era montar e cair Nem um pião aguentou Um velhinho mais ou menos De cinquenta e cinco anos Desceu das arquibancadas E foi da cerca aproximando Perdiu pra montar no potro Num gesto de soberano O circo silenciou Todo mundo admirando E os piões que caíram Pra perto foram chegando Morrendo de dar risadas Do velhinho criticando Este velho está maluco Montar neste potro chucro Só pode estar caducando O velhinho preparou As esforas sangradeiras Passou pra cima do potro E mandou-o abrir a porteira Deu um show de esforadas Do pescoço às cadeiras O potro se viu perdido Tentou sair na carreira Pulando e corcoviando Mordendo na estribeira Mas logo parou na esfora Se entregou na tremedeira Quando não aguentava mais Virou de costas Virou de costas pra trás Se estendendo na poeira Foi uma salva de palmas Todo mundo levantou A façanha do velhinho Ninguém não acreditou Veio o louco Tor do circo E do velhinho aproximou Me desculpe da pergunta Que vou fazer pro senhor Talvez seja indiscreta Mas ao povo interessou Todo mundo quer saber De onde veio o vovô Eu venho lá de partinho Sou o pai do Ferreirinha Que este potro matou No campo do esplaiadinho Uma cruz foi a fincada Onde morreu Ferreirinha Naquela triste jornada Duas esporas chilenas Nessa cruz foi pendurada Foi com elas que o vaqueiro Morreu naquela empreitada Eu me lembro como hoje Num rodeio em lancharia Ferreirinha foi o dono Do rodeio nesse dia Foi tratado pra montar No lombo de uma novia A danada corcoveava E a poeira suspendi Depois de pouco minuto Lá no centro da mangueira Via novilha deitada Entre nuvens de poeira Ferreirinha Ferreirinha amarrava As suas patas traseiras Depois arrastou a fera Até no pé da porteira Logo vi autobrado No meio da multidão Quero ver esse mocinho Montar no meu redomão Dou minha espora de prata Mais um cheque de milhão Se fizer o meu mesquiço Rolar na poeira do chão Senti uma coisa estranha Ao ouvir essa proposta Meu amigo Ferreirinha Disse sim como resposta Foi um duelo difícil Como a prateia gosta No prazo de dois minutos O burrão caiu de costa Recebeu seu par de espora Em um cheque assinadinho Veio muito sorridente A cantar pelo caminho Nós morava nesse tempo Na cidade de Pardinho As espora até hoje Está lá no espraia de... Na cidade de Pardinho Quando a noite se acorreu Na cidade de Pardinho Da morte do ferreirinha Todo o povo entristeceu Acabou-se o peão de fama Que nesta banda nasceu O marzinho comentava O marzinho comentava O fato que aconteceu Nisco foi entrando um peão E a conversa interrompeu Vocês tão muito enganado Ferreirinha não morreu Aquele ambiente triste Nesta hora se alegrou Houve um grito de festa E o peão continuou Eu venho trazer notícia Que o terreirinha mandou Este vi junto com ele Neste dia que passou Conversando neste assunto Ele mesmo me contou Como foi que seu colega Naquela noite enganou No campo do espraiadinho Quando os dois se apartou Ferreirinha foi no rastro Do mestizo que a arregou No passar por um caminho Um homem morto Ele encontrou Seu cavalo ali do lado Perreirinha já pensou Pra saber a residência Do homem que ele encontrou A piô do redomão A piô do redomão E no cavalo amontou Seu colega veio atrás E conheceu o redomão Mas de perto Mais de perto Viu um boto Daquele homem no chão Já não pensou Em mais nada No momento de aflição Amarrou ele na cela Do seu cavalo alazão Pensando ser ferreirinha Saiu na escuridão Foi fechar Foi fechar Numa igrejinha Alarmou a população Depois de toda a história O peão esclareceu Muita gente duvidou Que tudo isso aconteceu Mas o berro de um mestiço Nesta hora estremeceu O repique de um berrante A cidade mudeceu Pelo toque que se ouvia O povo reconheceu Tá confirmada a notícia Ferreirinha não morreu Na cidade de Pardinho No jornal foi anunciado Vai haver um grande rodeio E o povo foi convidado Lá chegou um potro famoso Que um peão tinha matado Pra quem aguentasse seus pulos Dez conto da reserva Quando eu li essa notícia O coração quase parou Ai Por saber que o ferreirinha Esse potro é quem matou Ai Perdido pra aqueles campos Mas Bardos ainda ficou Ai Pra mim foi um desafio A notícia que chegou Dez conto é muito dinheiro Mas mais vale a vida minha Lembrava no acontecido Mas coragem ainda eu tinha Mandar Mandarei fazer uma campos Com esse dinheiro que vinha É o derradeiro presente Que eu darei ao ferreirinha Música Imaginei a noite inteira Resolvi pro rodeio Quando cheguei no povoado O negócio tava feio O potro tinha jogado O potro tinha jogado Mais de seis peão dos arreio Parecia em teu demônio Bufando e o zóio vermelho Música Quando vi o redomão Já conheci sem demora Sartei de pelo no bicho Com fé em Nossa Senhora O potro caiu três vezes Sangrando na minha espora Deu o derradeiro pulo No prazo de meia hora Música O povo bateram parma Com a vitória que era minha Trouxa o potro no palanque Fui buscar o prêmio que eu tinha Perguntaram do meu nome Do lugar a onde eu vinha Eu vim lá do espraiadinho Sou irmão do ferreirinha